Meu nome é Carlos, sou filho natural de Milagres. Sou o instrutor de Zumba e caseiro. Nunca saí daqui porque essa cidade é maravilhosa. Quem mora aqui pode confirmar o que eu estou falando. A opinião de Supernegro surgiu quando era criança. Toda criança quer ser um super-herói, né? E eu sempre queria ser um super-homem. Aí um dos colegas meus sempre diziam Ah, você não dá pra ser um super-homem, mas você é negro. Você vai ser um super-negro. O Supernegro ficou até hoje. Coloco o tênis, boto o fone no ouvido, vou daqui até Marcineira, Vezabarra, vou e volto correndo. E eu me sinto livre, me sinto feliz quando estou correndo. O Paixone dos Homens surgiu através dos pessoal de Japaratinga. Conta a história, né? E veio atrás do Paixone das Mulheres aqui em São Miguel dos Milagres, pra se apresentar lá na cidade. Mas só que nessa época não existia Paixone das Mulheres. E nem os homens, né? A fé é que deram a ideia de se vestir de mulher. E tava com mais de 60 anos que existe Paixone dos Homens. O meu nome é Regina. Sou de São Miguel dos Milagres. Sou a mestre da Baiana. Gosto muito da cultura. E eles vão todo mundo lá pra casa. Aí entram dentro do meu quarto e fazem a maior bagunça. Anuncia a partir dos homens São Miguel dos Milagres. Aí o pessoal faz uma loucura, né? Porque, né, todo mundo que bota uma sainha, se pinta todo, bota peruca e fica mitando a menina mesmo. E a parte mais gostosa na hora que a gente tá na casa da amiga minha ali, a Regina, que a gente começa a se pintar. O Supernego é do vermelho e chama encarnado. Somos do encarnado, da cor dos nossos corações. O homem mesmo é dançar, mas eu gosto muito de correr. E graças a Deus, eu me orgulho muito da minha cor negra. E Supernego ficou. E eu gosto quando o pessoal me chama de Super. Super, Serequen.